Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, chegou o vídeo tão esperado por vocês, que era experimentando as roupas da Shen, Xin, Xi, Yin, Xi, não sei das quantas aí, o que vocês quiserem que seja, gente, eu não faço a menor ideia, mas então, vamos lá. O vídeo que eu fiz abrindo as roupas tá aqui linkado, ó. Lá eu falei o preço de todas, expliquei a melhor forma pra você fazer pra comprar, de medir a sua... seu corpo inteiro, expliquei a taxa, expliquei se fui taxada ou não, como que funciona essa história de ser taxada. Então, se você não assistiu, vai lá assistir e na descrição desse vídeo tem todos os links de todas as roupas que eu vou experimentar aqui, tá bom? Então, você vai lá depois, assiste, já pega os linkzinhos das roupas que vocês gostarem, ok? Então, vamos lá, vamos começar? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo montando looks com as roupas que eu comprei na Shen. Então, se vocês quiserem esse vídeo, me deixa aqui nos comentários que eu trago uns looks estilosos assim. Então, vamos começar, que a gente tem muita, muita coisa. Ah, lembrando que cada roupa que eu colocar na lateral vai ter a fotinho dela, de como ela tá lá no site. E vocês vão analisando aí comigo, se tá parecido, se não tá. Beleza? Então, bora lá. Bom, gente, eu tô aqui com a minha primeira blusinha. Essa daqui é aquela que você consegue regular aqui no meio. Tem um negocinho pra você ir regulando e tudo mais. Ela é muito bonitinha, muito confortável o tecido dela. Ela é aquela que tá super na moda, né? Tá todo mundo usando. E eu amei essa cor, gente. Eu tô apaixonada por essa blusa. E os shorts, eu amei também. Assim, por incrível que pareça, o shorts ficou perfeito. Atrás, ele ficou um tiquinho largo. Se não, não passa. Mas ficou ótimo. Eu gostei bastante. Qualquer coisa é só botar um cintinho e tá tudo certo. Eu gostei do modelo porque eu gosto dessas coisinhas rasgadas. E aí fica bonito. Bom, essa segunda blusinha que eu coloquei, gente, ela é bem simplesinha assim, mas ela tem uma estampa legal que eu gostei. Eu não sou de usar estampa, mas eu achei que ficou muito linda. Ela é cropped. Ela é meio cinzentada do lado de dentro, então ela fica com essas voltinhas cinza em volta. Eu achei muito linda, estou apaixonada por essa blusinha. Lembrando que o preço de todas essas roupas vão estar no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Bom, gente, essa próxima blusa, ela é listradinha, né? É mó bonitinha. O tecido dela é bem levinho assim, não é pesado, é fininho. Todos os tecidos até agora foram super bons, eu esqueci de falar pra vocês, né? Mas ela é tipo como se fosse canelada, mas ela não é tão canelada que nem aquelas que a gente tá acostumada, que é bem pequenininha. Eu achei ela bem bonitinha e ela fica bem certinha assim no corpo. Bom, gente, a próxima blusa, ela é compridinha, eu deixei ela por cima dos shorts pra vocês verem o comprimento dela. Eu sabia que ela era comprida assim, eu peguei de propósito pra poder usar por dentro da calça. Aquelas calças que são mais larguinhas e tudo mais. Ela é bem básica, mas eu achei ela muito bonita justamente pra isso, pra usar com calça que já é colorida, tipo, calça que já tem alguma estampa, alguma coisa assim. Eu achei muito legal. O tecido dela é muito grossinho, muito, muito, muito. Juro pra vocês que eu não esperava essa qualidade toda das roupas e eu estou impressionada. É muito boa, muito boa e muito bonitinha, muito fofinha. Bom, gente, a blusa de agora, vocês vão olhar e vocês vão falar que que é isso? Sim, ela é super largona e acreditem, ela é um PP. Mas eu me arrependo de não ter pego um M ou um G até, sei lá, porque a minha intenção dela era que ela ficasse grandona mesmo, tipo, como se fosse vestido, pra mim usar com um acessório de cinto que eu comprei. Então, eu vou colocar o cinto aqui também pra mostrar pra vocês como é que fica. E ela é assim, grandona, assim, largona. Bom, gente, eu coloquei o cinto aqui e coloquei a blusa pra dentro, porque com os shorts não fica bom com a blusa pra fora. A blusa pra dentro dá uma escondidinha, com a blusa pra fora ficar marcando shorts, porque dá aquela diminuída no tamanho da blusa, né? Mas eu achei que ficou muito legal, ficou bem bonito. Bom, gente, essa blusa branca eu comprei com a mesma intenção da blusa preta, que era ela ser comprida, só que ela não é tão comprida assim. Ela é mais curtinha, não é cropped, mas ela é mais curta do que aquela outra. Então, até pra colocar pra dentro da calça vai ser um pouco mais complicado. Mas a minha intenção com ela era pra usar com calça, usar pra dentro da calça, ou dentro do short, sei lá. O tecido dessa daqui é muito, muito, muito grossinho, muito gostoso. Ela é muito confortável e refrescante, assim, sabe? Não é aquela blusa grossa que é pesada e quente. Ela é... ela refresca. Então eu gostei bastante dela. Agora o conjuntinho de moletom. Se vocês repararem, a blusa tá bem gigante, porque eu tive que pegar um número grandão pra ficar legal nos shorts, não ficar apertado, nem nada disso. Então a blusa tá bem larguinha. Mas eu acho que fica legal assim. Sem contar que dá pra usar com outras coisas, com outra parte de baixo ou a parte de baixo com outra blusa. Então eu achei bem legal. Tem os bolsinhos, bem confortável e macio. Bom, gente, essa próxima blusa, eu não vou falar ai meu Deus, eu amei. Não foi uma das minhas preferidas, até porque as outras ficaram perfeitas. eu achei que ela ficou um pouquinho, sei lá, repuxada. E isso que ela é G, se eu não me engano. Então achei que ela ficou meio justinha assim, sabe? Mesmo sendo G. E os shorts, eu gostei bastante dos shorts. Ele tem essa lateral aqui com essa faixa, né? E ele é rasgadinho e tal, eu gosto dessas coisas rasgadinhas. Mas o mesmo problema que o outro, ele fica um pouquinho larguinho atrás, mas não tem muito o que fazer. Tem que usar cinto mesmo e é isso. Bom, gente, a próxima blusinha é um cropped e ele é bem frouxinho assim, bem soltinho. É bem amarrotado. Bom, ele tá amassado do jeito que ele veio, né? Mas ele é assim mesmo. Atrás ele é um tiquinho mais curto, mas é porque eu não regulei a alcinha dele. É tipo alcinha de sutiã, então eu preciso regular porque ele tá meio justinho aqui embaixo do braço. Mas eu achei ele muito bonitinho. O tecido dele é mega, mega, mega fininho. Dá até dó assim de rasgar do nada, mas eu achei muito bonitinho. Bom, gente, esse próximo também é um cropped na mesma pegada do anterior. Ele é fofinho assim, cheinho. Ele é bem mais cheinho do que o outro. Ele regula na alça. Foi uma regulagem assim que não faz muito sentido, né? Porque fica um negócio pra cima. Podia ser que nem o outro. Mas eu achei bonitinho. É de corda. Depois eu posso dar um jeito de só diminuir essa corda aí do certo. Quando eu abri, eu achei que ele ia ficar grande, mas aqui na circunferência em volta de mim tá certinho. O negócio é só a alça que dá pra regular e ficou muito bonitinho. Eu gostei. Bom, gente, a próxima blusinha é esse cropped que eu estava mega ansiosa, assim, apaixonada. Depois fiquei pensando como que eu ia usar. E assim, não vou falar que eu me apaixonei, não. Porque ele ficou grande em mim. A alça que passa no braço não ajusta, porque ela é desse tamanho mesmo. Então, ela ficou grande em mim, teria que mudar a apertar. E sem sutiã, sei lá, não fica estruturado direitinho. De um lado, eu dei uma improvisada aqui, enrolei um pouquinho pra apertar. E do outro, eu deixei ele solto pra vocês verem como que fica. Bom, gente, agora são as duas últimas calças. Vamos para a primeira. Essa daqui, eu achei que ia ficar enorme e no fim, ela ficou apertada. Ela não passa assim, ela não sobe mais na perna, sabe? Não encaixa no meio da perna. Então, atrás dela, ela fica, tipo, bem frouxa. E assim, se eu sentar, vai me machucar, porque ela tá justa na frente e larga atrás, né? Por não estar subindo na parte de trás. Então, eu achei ela muito bonita. Ela é rasgadinha do jeito que eu gosto, gostei da cor e tal, mas, por enquanto, ela não está boninha. Vamos ver se eu perco um pouco da perna pra ela subir, porque ela tá empancada aqui, que ela não sobe, não sobe. Bom, gente, essa é a nossa última peça, que é a calça e eu estou apaixonada por essa calça. Com certeza, ela é a minha favorita. Eu tô num momento muito apaixonada por essas calças que são jogger, que tem o presinho embaixo, porque você pode usar tanto reta ou então até mesmo subir um pouco mais e deixar um pouco mais frouxinha. Ela deu super certinho, coube super bem e encaixou direitinho, sabe? no corpo. Atrás, como nos shorts, ela ficou um pouquinho frouxinha, mas não tem o que fazer. Fica assim mesmo e eu amei, amei. E agora, pra finalizar, a nossa bolsinha branca, que eu achava que ela era maior, né, gente? Mas eu amei, ela é muito bonitinha, bem delicada e, como eu falei, eu não tenho nada branco, então vai dar pra usar com bastante coisinha. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo experimentando as roupinhas da Shein, Shein, isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos que vamos ter outros vídeos aí de looks com essas roupas. E, eu não queria falar nada, mas tem outra compra da Shein a caminho. Então, assim, né, vamos ter outros vídeos. Então fica ligadinho aí pra você não perder, tá bom? Você tá ligada aí em todas as roupinhas que eu comprar e se você gostar de alguma coisa você vai comprar também, né? Porque eu tô aqui pra isso, gente, pra gente gastar dinheiro junto, não é só eu não, tá? Então, é isso, me segue no meu Instagram arroba Rebeca Underline Galante que vocês vão ver muitas fotinhas com essas roupas por lá, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!